E o meu conselho a você, sabe, o principal conselho, se concentre nas coisas que te edificam. Sai fora desses grupos, dessas rodas, desses assuntos de pessoas que querem induzir você ao nada. Se você está envolvido com vários grupos de WhatsApp, porque é assim, uma das coisas que o diabo utiliza para nos seduzir é a informação. Olha, se você sair, você não vai ficar sabendo das coisas que estão acontecendo. Tem coisas que é melhor você não saber mesmo, porque, infelizmente, não vão lhe ajudar em nada. Eu estou falando porque eu fiz isso e me fez bem. Porque algumas dessas informações não eram 100% fundadas. E eu tenho cuidado de averiguá-las. Às vezes eu faço pessoalmente, ou eu tenho pessoas que trabalham junto comigo, que eu peço para que elas verifiquem essas informações. E uma grande maioria dessas informações que circulavam por aí, elas eram verdades transvertidas em mentiras. Tinha fundos, planos de fundos de verdades acrescentadas com coisas que não eram verdadeiras. Então, isso, se a gente não tomar cuidado, só vai inflamando, 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 até levar isso aí. Sabe? Isso é muito importante. É um conselho que eu dou. Não é imposição. É um conselho.